beleza meus amigos boa tarde pra você que está nos acompanhando sempre é rio bonito atlético clube estamos aqui no ginásio antônio figueiredo na varanda do ginásio aqui conosco secretário de educação de rio bonito adalmir cardoso eu não sei de onde eu tiro esse quintanilha sempre mas assim nós tivemos hoje o primeiro simpósio de educação aqui na rede municipal de educação de rio bonito e da adalmir boa tarde pra você cara sei da correria sua aí e queria aproveitar a oportunidade é pedir que você fizesse um balanço desse evento que aconteceu aí desde as primeiras horas da manhã dessa segunda feira um pontapé para o segundo semestre de 2022 né é isso boa tarde Flávio boa tarde você que está aí assistindo a gente primeiro agradecer o carinho sempre Flávio com o nosso trabalho aqui na educação cara é indescritível assim na verdade a gente ainda está tentando assimilar o que a gente viveu aqui hoje porque foi tudo e retomar o novo normal na educação municipal ter a oportunidade hoje de estar com todos os servidores da educação não só o professor não só o orientador mas o asg o inspetor de alunos secretário escolar o zelador ou seja foi para toda a rede foi para toda a rede municipal para todos os servidores e aí recebeu o carinho dessa galera né de de dizendo para a gente que nunca tem nunca ninguém teve esse olhar por eles entendendo que todos são educadores né que é como eu falei no meu discurso pela manhã o educar ele vem desde o bom dia do zelador né e passa pelo espelho pela a tia que fica na porta recebendo os alunos né exatamente então assim é para nós é um dia assim que fica na história a gente está muito feliz com o resultado a equipe muito muito feliz porque é um primeiro planejamento na verdade simpósio era para ter acontecido em fevereiro né era um era um uma semana pedagógica nós tínhamos pensado construído mas devido ao aumento dos índices da pandemia a gente entendeu que era melhor não fazê-lo e transportá-lo para o segundo semestre graças a deus o primeiro dia deu tudo certo foi muito bom receber o diogo julho portado veio com uma palavra também excepcional sobre o novo pensamento sobre avaliação tão importante agora nesse momento de recomposição da aprendizagem então a gente está muito feliz muito feliz mesmo adami é o primeiro semestre se foi começa o segundo né eu não sei que eu não sou professor gente né mas você é professor adami além de secretário é um artista primeira ordem né e é educador também como é que é isso adami como é que a organização agora desse segundo semestre é já pensando em avaliação final recuperar aluno que de repente não teve notas muito alunos que não tiveram notas muito boas no primeiro semestre é como é que é isso alunos ainda sob efeito da questão da pandemia onde é lógico o aprendizado foi prejudicado como é como é que é esse 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 trabalho de segundo semestre era na verdade é isso né esse esse dia de hoje ele é justamente movimento para fazer o educador entender a excepcionalidade da educação que nós estamos vivendo hoje de que não é culpa do aluno que ele não aprendeu nos dois anos pandemia e esse novo formato do ensinar do aprender do avaliar é usar a avaliação como metodologia de aprendizagem não como é classificação como o próprio júlio furtado falou então esse é o grande desafio hoje é a gente não carregar para o nosso aluno a parte da culpa do que de fato ele não tem nenhuma que é fazer entender com que aprendizagem a gente precisa iniciar iniciar aprendizagem do aluno a partir do que ele sabe e não do que ele deveria saber que é o que não vai existir por conta da do ensino deficitário que foi durante o período da pandemia perfeito eu tava aqui antes de conversar com a dalmi trocando uma ideia ali com o secretário taylor e ali no trailer do amarelinho com érica e léu né grande parceiro duas conhecidas aí da 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 rua do centro da cidade e e assim vou mostrar aqui pra vocês as barraquinhas ali a a feirinha tava montada aqui olha aí e assim queria que você falasse dessa dessa novidade né acho que uma parceria aí com a agricultura e tal como é que foi isso cara a gente graças a deus a gente tem é um corpo de secretários muito parceiros a gente teve por exemplo na abertura cantando o hino nacional a banda marcial municipal que é composta por alunos e ex-alunos e é um projeto da secretaria de educação junto com a secretaria de cultura a gente tem o trabalho da agricultura familiar que junto com a secretaria de cultura e terá a feirinha que tanto da agricultura familiar quanto do artesanato né ter essas parcerias com nossos colegas secretários ela só engrandece o nosso o nosso evento né o nosso trabalho aqui na educação e aí a gente teve oportunidade no intervalo do almoço né é os nossos educadores conheceram ainda mais a feirinha os trabalhos que estão sendo produzidos então para nós é um prazer enorme contar com essa parceria falando nisso é querendo ou não essa parte cultural essa parte que vem é o artesanato etc e tal esse estimular o empreendedorismo isso também tá começa na educação né intimamente atrelado exatamente exatamente a partir da educação que a gente abre as portas para o mundo né Flávio então é tudo que a gente faz no nosso dia a dia é educador é transformador e a educação hoje tem um papel fundamental nesse momento do pós-pandemia que eu sempre digo para nós na educação é como se fosse um pós-guerra a gente ainda tá tentando né encontrar a maneira de retomar nossa rotina da tal está exatamente mas como eu falo também no na parte da manhã que eu só conheço duas pessoas conseguem fazer isso um é o artista e outro é o professor educador então cabe a nós mesmo e nós vamos conseguir da conta porque nós somos capazes é queria que você falasse um pouquinho também a Dalmi vai estar lá no programa Flávio para fazer o evento semana que vem gente e aí nós vamos conversar mais detalhadamente sobre tudo mas os jogos estudantis também foram um sucesso né cara eu não podia infelizmente nenhum dia acompanhar mas vi as fotos vi a repercussão e queria que você falasse um pouquinho sobre isso cara assim para nós a retomada dos jogos né o estímulo aos alunos porque tudo que a gente tenta fazer hoje na educação é transformar a escola no espaço atrativo e aí ter os jogos de volta fez com que os alunos se envolvessem e entendessem o esporte também como um instrumento pedagógico como disciplina espirito de equipe né cara tem tudo e aí cara eu vim dos jogos estudantis também é então assim dizem que ele joga vôlei é de vez em quando então assim é para nós também foi um projeto sensacional tanto é que é bernardo já tá trabalhando nos jogos estudantis onde vai vir a rede toda estadual municipal particular é usando aqueles famosos jogos então a gente está foi um projeto também sensacional que culminou na ida do do emmanuel molica lá no maracanã assistindo o jogo do flamengo realizando o sonho cara assim é ter uma oportunidade hoje de vivenciar tudo isso de proporcionar tudo isso para as pessoas como bom argentino deveria ter ido se esticando já pois é cara eu fico no pé dele ali mas não sei o que que aconteceu pagaram muito bem menino não muda de jeito nenhum mas é isso gente então nós conversamos aqui rapidamente com professores secretário de educação de rio bonito dalmir cardoso é nesse evento muito bacana que nós tivemos aqui hoje parabéns adormir por essa por essa por essa cara diferente a a educação né do do município você havia falado sobre esse evento aqui a última vez que você teve lá no programa a feira literária também foi um sucesso as meninas chegaram lá no programa também representando o evento e o que tem mais por aí tem mais alguma coisa bacana e tem coisas para chegar você vai detalhar lá no programa flávio ezevedo que você pode tem a gente tem até dezembro o que tem a gente agora está pensando muito flávio na questão pedagógica mesmo né a gente está com foco muito e muito direcionado a questão do aluno e essa reta final do segundo semestre agora é decisivo para a gente né na recomposição da aprendizagem mesmo fazer com que o aluno retome aprendizagem né e consiga avançar nesse sentido e esse evento hoje impulsiona isso pra gente mas tem novidades aí que agora eu não posso falar não é vai chegar vai chegar e assim sabe no programa pode ser pode ser semana que vem é eu quero aqui na condição de filho do homenageado agradecer a secretaria de educação né meu pai foi homenageado por duas escolas né na feira literária a escola de lavras por exemplo a professor oi loureiro fez uma homenagem bem bacana teve lá em casa ficou roupa de papai instrumentos musicais livros etc e tal entre outros personagens foram homenageados né é uma continuidade daquilo tudo de muito bacana que nós vimos no desfile de zé de maio é ou seja a domita construindo a educação como se fosse uma novela né vai descortinando como um bom ator que é vai descortinando cenas e cenas capítulos em capítulos ao longo do ano parabéns cara e muito obrigado por essa por essa homenagem aos artistas locais e aqueles que já se foram né como meu pai por exemplo que foi lembrado lá na flirby a feira literária de rio bonito eu acho que ficou na história aqueles guarda-chuvas lá eu acho que mexeu com a própria administração pública e falou assim tem que botar um guarda-chuva numa rua dessa aí né parabéns cara eu acho que foi a primeira de muitas feiras que nós teremos acho que já entrou no calendário cara ano que vem a gente está com um projeto grande feira e desafio aumenta né quando a gente consegue executar um projeto nosso a gente repensa ele para ser muito maior muito melhor eu sei que ainda tiveram algumas situações com relação à feira das pessoas é que ficaram chateados a ser não tinham acesso à feira mas eu queria muito que as pessoas pensassem que nós temos alunos ali que nunca tinham ido na pracinha do green valley nós temos alunos ali que nunca entraram numa sala de cinema que nunca tiveram oportunidade de ir no rio centro né assistir uma bienal e ter contato mas é mais profundo com o livro é então hoje nós temos sim uma educação municipal que pensa no aluno da escola pública municipal é óbvio que os projetos que a gente conseguir abrir para todo município de rio bonito nós vamos fazer mas nós temos a nossa prioridade a nossa prioridade são os nossos alunos mas a feira do ano que vem vai ser uma feira muito especial para rio bonito inteiro a alguém falou comigo que assim tomara que seja um fim de semana eu tô torcendo para ser uma semana inteira cara né é vai 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 ser para proporção que vai não vai dar para fazer para poder receber os 60 mil rio bonitenses é para proporção não vai ser um dia só não mas em breve a gente vai vai dar data já vai dar tudo fechadinho para vocês Adalmi obrigado irmão muito obrigado que agradeço trabalho sempre obrigado papai do céu te abençoe e é isso cara é bom sempre falar com você semana que vem estaremos juntos lá no programa Flávio Azevedo e suas palavras finais para a moçada que está nos acompanhando sobretudo para sua categoria os profissionais de educação que hoje que estiveram é só agradecer é só agradecer o carinho né é a gente sabe que a gente ainda não chegou onde a gente quer a gente tem grandes desafios aí para para vencer para ultrapassar mas a gente tem uma perspectiva diferente isso para nós é muito importante a gente mostrou no ano passado que é possível fazer isso ninguém tira mais da gente então é continuar confiando continuar com esse sangue nos olhos que vocês estão dentro das escolas dentro das unidades escolares de vocês porque nós estamos do lado de cá batalhando muito vocês têm um aliado eu tô do lado de vocês a gente vai conquistar muita coisa juntos beleza é isso gente e e assim conversando com o secretário de educação é uma trilha sonora de fundo aqui tomara que o facebook não nos derrubem por causa da MPB que tá tocando aí que direito autoral desgraça mas tá tranquilo obrigado obrigado gente vocês estão nos acompanhando aí muito obrigado também beijo no coração de todos valeu também beijo no coração de todos